Meus queridos, essa noite eu quero falar sobre uma das verdades fundamentais da Bíblia. Eu quero falar sobre o amor de Deus. Quantos aqui gostam de ouvir desse assunto? É maravilhoso, né? O amor de Deus. Ouvir falar do amor de Deus, não só falar do amor de Deus, mas do amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus. É uma expressão belíssima. É uma das grandes características do amor do Pai. Sabe, eu tenho convicção que Deus é um Pai perfeito. Que Deus é um Pai maravilhoso. Que Deus é um Pai amoroso, fiel e justo. Amém? No entanto, nos últimos tempos, temos ouvido muito falar desse amor incondicional de Deus. Ouvido falar nas mídias sociais, na internet, em algumas pregações, em algumas postagens. E a impressão que me fica, que me bate no meu espírito, é que o amor incondicional de Deus tem sido usado, de alguma forma, como uma carta branca para os seguidores de Jesus. De certa forma, se comportarem e andarem da forma que lhes der na cabeça. Como se fosse um salvo conduto, uma licença para matar. Não tem problema. Você pode fazer o que você quiser. Que Deus te ama incondicionalmente. Você pode viver da forma que for. Que existe um Deus amoroso, incondicional. Que vem até você e te ama. Ele te ama de qualquer maneira. Sabe, queridos, uma verdade, e é verdade que Deus nos ama incondicionalmente, mas uma verdade mal interpretada, é tão danosa para o corpo de Cristo, quanto uma mentira de Satanás. Nós precisamos esclarecer algumas coisas diante da palavra de Deus, e entender o que a Bíblia nos ensina a respeito do amor incondicional de Deus. E eu quero te perguntar, nessa noite, você entende o amor incondicional de Deus? Veja, não há nada que você faça que te faça a Deus te amar mais. E não há erro que você cometa que faça a Deus te amar menos. Deus lhe ama incondicionalmente e ponto. Isso é verdade. Jesus declarou a Nicodemos que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor. Isso é sensacional. Isso é motivo para celebrarmos. É motivo para nos reunirmos uma vez por semana aqui, e adorarmos aquele que é digno da nossa adoração. Porque Ele veio e nos amou primeiro. Enquanto ainda éramos pecadores, só por isso ficamos atônitos, olhando para esse amor maravilhoso do Criador. Em Jeremias 31, 3, o profeta declara, através da boca do profeta, Deus fala, com amor leal eu te atraí. Com amor leal eu te atraí. Veja, assim como Deus, assim como nós, que fazemos com os nossos filhos, o meu filho Felipe, não há nada que ele faça que eu amá-lo mais, e não há erro que ele cometa que faça eu amá-lo menos. Mas existe uma diferença entre eu amá-lo mais e amá-lo menos, e Ele me agradar mais e eu me agradar menos. Eu amá-lo é, acontece, não tem o que Ele fazer ou não fazer. Agora, se Ele quiser me agradar, se Ele quiser o meu favor, se Ele quiser a minha graça, o meu rosto virado para Ele, e atendendo o que Ele me pede, aí Ele vai ter que pensar um pouquinho. Aí Ele vai ter que me entender um pouquinho. Ele vai ter que saber o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas o meu amor não se discute. O meu amor não se discute. Veja, embora a palavra incondicional não seja encontrada na palavra de Deus, na Bíblia, não aparece em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas, no entanto, nós entendemos através da história de Israel e através da vida de Jesus, que o amor de Deus é incondicional, sim. No entanto, esse mesmo Jesus, que é a própria demonstração do amor de Deus, Ele é o amor encarnado de Deus, Ele declara em Marcos 16, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, será condenado. E isso é uma realidade. O amor de Deus está disponível, sim. Mas existem condições. Condições para ser aperfeiçoado nesse amor. Condições para que esse amor se consuma e se complete em sua vida. Condições para que esse amor se aperfeiçoe em nós. E a palavra de Deus está cheia delas. Entender o amor incondicional de Deus e viver esse amor incondicional de Deus é básico. Eu diria, é essencial. É essência do Evangelho. É retornar à essência. Como diz o escritor aos hebreus, quando Ele fala da base do Evangelho, Ele fala arrependimento das obras mortas. Olhar para o amor, mas olhar de forma, de forma a olhar para esse amor e pensar, esse amor me ama tanto, que eu preciso responder de alguma forma. E para te levar e te guiar nessa viagem, pela palavra de Deus, nós vamos usar o texto de 1 João, capítulo 1. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 5, nós vamos ver o que o apóstolo João, que é chamado apóstolo do amor, o que o apóstolo João vai declarar para nós a respeito desse amor, desse amor incondicional. Esse amor que é incondicional. Veja, queridos, entenda, embora a atitude de Deus, a atitude dEle, para a qual a humanidade tenha sido incondicional, a nossa resposta de amor em relação a Ele não é incondicional. Não é de qualquer forma. A Bíblia vai nos explicar isso. E para te mostrar isso, eu quero que você leia esse texto junto comigo. Em 1 João 1, verso 5. Primeira carta de João, capítulo 1, no verso 5. Nós vamos ler daí em diante. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a mensagem que Dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Repita comigo. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Que o Senhor abençoe e aplique a palavra abençoada aos nossos corações. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por este texto bíblico. Glória a Deus. Você conhece as condições desse amor incondicional? Você conhece? Aqui nós temos cinco condições nesse texto sagrado. O que eu preciso para que o amor incondicional de Deus atue perfeitamente em minha vida? O que eu preciso? O texto sagrado nos responde. Para que o amor incondicional de Deus atue perfeitamente na minha vida? Eu preciso, em primeiro lugar, saber que se dizemos uma coisa, se dissemos uma coisa e fazemos outra, vivemos uma mentira. Se dissemos uma coisa e fazemos outra, vivemos uma mentira. Está aqui no verso 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, dizer que está junto dEle é necessário, sim. Romanos 10, 10 diz que com a boca nós declaramos, confessamos, com o coração cremos. Declarar é necessário, mas não é suficiente. Declarar faz parte da vida profética do crente, mas não é tudo. dizer que está junto dEle é muito importante. Testemunhar dessa sua necessidade de estar junto do Pai é interessante, mas não é tudo. Deus é luz. Deus é pura luz. E você nunca vai encontrar um traço de escuridão nele. Deus é santo. O profeta Abacuque afirma que Deus não pode contemplar a iniquidade é contrário à natureza de Deus. Trevas e luz não se misturam. Aí você diz que o amor dEle é incondicional, é verdade eterna. Aí você diz que Ele é luz, é verdade do céu. Que você está nele e Ele em comunhão com você e você canta e eu sou teu e Ele é meu. e no final do dia trevas recaem sobre a sua vida o pecado ainda bate a porta você ainda está de braço dado com aquilo diz a palavra de Deus você está vivendo uma mentira não pode ter acordo com o pecado a voz que você mais ouviu durante a semana foi a sua ou pior a voz de Satanás o ódio permanece como assim a falta de fé permanece o orgulho permanece a falta de perdão o desânimo permanece o egoísmo a religiosidade permanece a sujeira está lá você não deixa ninguém limpar e se alguém tentar é bloque na certa bloqueia tira da vida social não quer ouvir falar não toque nesse assunto se quiser ser meu amigo me deixe quieto a respeito disso eu deixo até fazer uma célula aqui em casa mas não mexe com o meu pecado eu também sou filho de Deus e eu afirmo e só de eu afirmar basta a palavra diz não basta não basta é o meu dinheiro é o meu vício é a minha fornicação eu faço o que eu quiser eu mostro para quem quiser o meu corpo o perfil do Instagram é meu o perfil escondido no Twitter é meu lá eu posso até xingar porque o Brasil não liga para Twitter mesmo então eu crio lá eu vejo coisas lá eu bloqueio pessoas lá eu não quero me comprometer com o reino meu computador não é santo a minha TV não é santa o meu carro não é santo eu nasci desse jeito e de repente você diz ele é meu e eu sou teu e a Bíblia diz mentira se você diz que está em comunhão com ele e vive em trevas está vivendo uma mentira e é terrível viver uma mentira porque a vida é curta demais para viver numa mentira o Espírito diz à igreja eu sei de tudo o que você faz o Espírito disse à igreja contra você porém eu tenho que você abandonou o primeiro amor você abandonou a primeira paixão você abandonou e ele diz para a igreja arrepende-se arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender diz o Senhor Jesus virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele você abandonou o amor apaixonado que você tinha no começo você começou a fazer concessões essa piadinha não tem problema esse filminho não tem problema esse filminho de terror não tem problema pode entrar demônio fica à vontade a casa é tua você começa a fazer concessões pequititinhas só um pouquinho isso era palavra agora não é mais era pecado agora não é mais e aí começa aos pouquinhos dizendo ah é tão gostoso é tão legal ah o Egito que saudade e o Espírito diz volte a praticar as primeiras obras se não a minha luz será retirada o Senhor Jesus em Lucas 11 35 vai dizer tome cuidado para que a luz que há em você não vire escuridão se você diz que está em Deus mas ainda está no pecado só existe uma saída para você nessa noite arrependimento arrependimento e se você não entende muito bem o que é arrependimento querido pense numa mulher que está na rua e lembrou que deixou a panela de pressão ligada onde ela estiver ela volta dali mesmo não interessa o que ela esteja fazendo ela não quer a cozinha dela toda suja de feijão ela não quer uma explosão dentro de casa e ela nem disfarça porque quando a gente vai voltar a gente dá uma disfarçadinha ninguém volta assim de repente vão achar que você é doido arrependimento é uma loucura mesmo você de repente muda de caminho e você estava indo num destino agora vai em outro você muda a sua direção o caminho é diferente você repensa o caminho tem gente que não entende o que é conversão quando você está fazendo aula para tirar carteira de motorista o cara que está do seu lado o professor ele diz assim faça uma conversão à direita o que você faz liga a seta e muda o seu caminho e você estava numa avenida agora entra numa rua você estava indo para um lugar agora está indo para outro se converter é mudar o seu caminho é mudar o seu destino você estava indo para as trevas para a escuridão para a perdição eterna e Jesus disse arrepende-te para lá você não vai você é meu você muda o seu caminho e os portões da glória estão te esperando isso é o arrependimento verdadeiro amor dele é incondicional mas o seu amor para com ele tem que ser na luz as claras marido se você faz se você faz alguma coisa e não pode contar para sua esposa já vai colocando as barbas de morto tem coisa errada aí filho se você faz alguma coisa e não pode dizer para os seus pais não precisa orar perguntar para Deus se está errado está errado o amor que demonstramos para com ele não pode ser nas trevas é na luz é na luz temos que andar como filhos da luz se não esse mundo de trevas lá fora qual é a esperança deles mas em segundo lugar para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida você precisa saber se você quiser uma prova que você está na luz você precisa verificar sua comunhão com a sua igreja a sua comunhão com a sua igreja está aqui no verso 7 se porém andamos na luz como ele está na luz temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado querido ele me ama ele me ama adoramos cantar adoramos afirmar eu ando na luz eu tenho certeza que eu ando na luz Jesus afirmou certa vez que a sabedoria é justificada por seus filhos ou seja o que essas suas atitudes tem gerado como anda a sua comunhão com a igreja somos uma família ou não somos irmãos de verdade filhos de um mesmo pai no reino de Deus não tem ilha isolada existe uma família um corpo uma fé um batismo tudo o que fazemos fazemos juntos se acertamos acertamos juntos se falhamos falhamos juntos mas somos família ah mas tem coisa que eu não concordo família ah tem coisa que me aborrece família é assim mesmo mas abandonar família nunca nunca a irmã Hyde Baker uma missionária que está no Moçambique uma vez ela estava num culto e ela foi convidada para esse culto mas decidiu sentar lá atrás e ela começou a ouvir algumas coisas que os pastores os líderes falavam lá na frente e ela ficou muito irritada com o que ouviu e ela falou está tudo errado estão ensinando errado estão falando bobagem estão explorando o povo eu vou embora dessa igreja ela se levantou irritadíssima para ir embora mas quando ela se levantou passou lá na frente a viu e falou ah irmã chegou vem cá na frente orar e ela ficou sem jeito ela falou e agora o que eu faço eu tenho que ir e no caminho entre lá atrás e aqui na frente ela foi perguntando para o Espírito Santo de Deus o que ela oraria porque ela estava muito irritada com o que tinha ouvido naquele lugar e no meio do caminho onde ela caminhava lá de trás até lá na frente o Espírito Santo falou para ela olha pode estar suja pode estar rasgada pode não estar com cheiro muito bom mas é a minha noiva não fale mal da minha noiva é a minha noiva e quando ela subiu lá ela ajoelhou e em lágrimas chorou apresentando a noiva de Cristo para ele queridos pode ter defeito pode ter coisa você não concorda mas é a noiva de Cristo é a igreja triunfante que resiste há dois mil anos a perseguições resiste há dois mil anos a oposições há impérios inteiros contra ela mas ela está de pé porque é a igreja de Jesus é a igreja de Jesus qual o seu propósito aqui dentro da IBA aqui veja queridos esse verso bíblico que é profundo demais você nunca parou para pensar nesse verso ele associa o trabalho purificador do sangue de Jesus Cristo com a comunhão que existe entre nós vocês não perceberam? ele diz se andarmos na luz mesmo na verdade do jeito que ele está na luz então estamos unidos estamos arraigados estamos entrelaçados em amor porque é impossível estar unido com a cabeça sem estar unido com o corpo agora se você está na luz mesmo do jeito que Jesus é luz você está em comunhão com a sua igreja e sabe do que mais? o sangue de Jesus Cristo nos purifica eu adoro o que ele fala no coletivo nos purifica de todo pecado nos purifica é uma ação coletiva é um ato purificador de um corpo de uma igreja de uma noiva linda limpinha adornada cheirosa sem mácula preparada purificada pronta para se encontrar com o seu noivo Jesus Cristo filho de Deus repita comigo olhando para o seu irmão aí do seu lado o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado é para um corpo é para um corpo você anda na luz deixa as trevas de lado entra em comunhão com a igreja dele você está no caminho certo para usufruir em plenitude a abundância desse amor incondicional do pai para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida em terceiro lugar o que o texto vai nos dizer nós temos que saber se você acha que não fez nada de errado você está se enganando está aqui no verso 8 se afirmarmos que estamos sem pecado enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós não confunda as coisas não coloque a carroça na frente dos bois primeiro vem os bois depois a carroça primeiro você assume a sua condição primeiro você confessa e se arrepende depois a graça salvadora te abraça não existe uma posição privilegiada daquele que passou pelas águas batismais entrou na igreja é membro da igreja e agora agora está liberou geral agora ele me ama é incondicional é radical e ele diz ei se você vive andando por aí dizendo que está sem pecado você se engana assim mesmo a verdade não está em você espera aí pastor não fez nada de errado eu eu não me compara com esses pecadores terríveis que tem por aí não eu sou um cara legal eu sou uma moça bacana e quem disse você foi feito para se comparar com os outros quando o criador te criou ele te criou a imagem semelhança dele imagem semelhança dele a base de comparação é ele ele diz sejam santos porque eu sou santo primeira pedro 1.16 ah não sou tão mal assim ah você não é tão mal assim está aí um ótimo jeito de andar de braço dado com a mentira e olha que satanás é o pai da mentira cuidado não se engane a bíblia diz não há um justo não há um sequer veja o exemplo da igreja de pérgamo uma ótima igreja elogiada por jesus mas não via nada de errado nos pecados da doutrina de balaão nos pecados dos nicolaitas então jesus manda um recado direto para essa igreja jesus manda um recado com essa carta a igreja de pérgamo e diz portanto arrepende-te e se não eu venho a ti sem demora e contra ti eu pelejarei com a espada da minha boca oh deus de amor incondicional arrepende-te qual é a arma da luta de jesus contra a igreja a própria palavra de deus a espada do espírito mais afiada que a espada de dois gumes capaz de dividir alma e espírito é assunto sério não tem acordo com pecado pecado é pecado com pecado não tem negociata a obra do espírito santo é te convencer do pecado da justiça e do juízo se tem uma voz tentando te dizer que não há nada do que se arrepender essa voz não é de deus é a voz de satanás o que jesus fez está completo na cruz do calvário derramou o seu sangue pelo mundo todo mas nem todo mundo será salvo porque a sua parte que é confessar e se arrepender dos seus pecados depositar sua fé no poder no nome no sangue de jesus é você que faz deus deus não se arrepende por você jesus não se arrepende por você o espírito santo não confessa seus pecados por você é você que faz quando caim estava para matar abel deus falou com caim o que houve caim está com essa cara aí por que o pecado está batendo a porta cumpre a você dominá-lo arrepende-te dê oportunidade para ele antes dele ir lá e fazer a bobagem que fez veja queridos é a obra do espírito santo o que jesus fez não tem volta ele morreu na cruz por nós mas agora satanás tenta te cegar para a sua parte na história da salvação a sua parte na história da salvação de fato escrevendo aos coríntios o apóstolo paulo afirmou que o deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de cristo que é a imagem de deus ele cega o entendimento ele cega o entendimento sabe aquele seu parente que você já pregou centenas de vezes você não sabe porque ele não se converte é porque o deus dessa era cegou o entendimento dele ele não consegue aceitar jesus ele não consegue se arrepender ele não consegue confessar os seus pecados ele está cego ele está cego preso aprisionado escravizado pelo pecado e a sua oração tem sido errada a sua oração tem que ser satanás tire as patas sujas do meu filho não toque na minha família não segue os meus abre os olhos dos meus para que eles possam ver o que? a glória de cristo que é a imagem de deus o evangelho se você não consegue ver a realidade do destino daquele que não se arrepende e confessa seus pecados talvez você esteja sob a influência de satanás e seus demônios pois eles estão te cegando e eu quero declarar nessa noite repreendido no nome de jesus qualquer ação maligna sobre a mente de qualquer pessoa aqui dentro que não está conseguindo ver nesse momento a necessidade de se arrepender dos seus pecados fora daqui só o espírito santo de deus tem autoridade para trabalhar nesse lugar veja querido abra os teus olhos hoje você está tanto tempo dentro da igreja que se esqueceu que o arrependimento das obras mortas não é um opcional de luxo não é o azulejo da casa é o fundamento da casa é uma das coisas mais importantes da sua vida é a chave para abrir a porta da graça de deus sobre você todos os dias de sua vida para o amor incondicional de deus atuar em sua vida você precisa em quarto lugar saber que se em verdadeira humildade abrimos admitimos perdão os nossos pecados existe fidelidade e justiça nos aguardando se em verdadeira humildade admitimos os nossos pecados existe fidelidade e justiça nos aguardando é o que o versículo 9 muito conhecido diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça de toda injustiça um hino antigo do grupo Arautos do Rei ele diz pecado não se explica pecado se paga e Cristo pagou por mim e Cristo pagou por mim aleluia você acha que não tem solução para você? você acha que já passou tempo de arrependimento você acha que já fez muita besteira muita bobagem veja numa igreja na cidade de Tiatira havia uma mulher uma mulher terrível uma mulher diabólica uma mulher que Jesus compara ela a Jezabel e ele na carta que escreve a Tiatira através de João ele diz tem uma Jezabel dentro dessa igreja tem uma Jezabel dentro dessa igreja tamanho pecado que ela praticava sabe qual foi a atitude de Jesus para com essa mulher sabe está aqui em Apocalipse 2 21 ele diz assim dê-lhe tempo para que se arrependesse isso é amor incondicional dê-lhe tempo para que se arrependesse ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição Jesus deu tempo de arrependimento para ela isso é amor queridos isso é amor essa é a demonstração do amor incondicional do pai mesmo com tudo que aquela mulher tinha aprontado com toda a sua prostituição com os crentes que ela tinha desviado Jesus revela eu dei tempo para que ela se arrependesse o profeta Isaías vai revelar um lamento de um pai amoroso Isaías 30 verso 15 diz o soberano Senhor o Santo de Israel no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês na quietude na confiança está o seu vigor mas vocês não quiseram chegará um tempo querido em que não haverá mais oportunidade de arrependimento disponível por isso Isaías 55 6 diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto enquanto ele está ao alcance ele te ama muito e é amor eterno mas sem confissão não há perdão e nem purificação de pecados sabe queridos Jesus amou Zaqueu Jesus tanto amou Zaqueu que parou a sua caminhada disse para Zaqueu Zaqueu desce eu quero entrar na sua casa Jesus entra na casa de Zaqueu mas até Zaqueu declarar e confessar o seu pecado e mostrar frutos de arrependimento Jesus não tinha feito declaração alguma mas quando Zaqueu declara e confessa o seu pecado e diz o que eu roubei eu devolvo e o que eu defraudei eu devolvo quatro vezes Jesus então levanta e declara hoje veio salvação a essa casa sabe queridos muitos de nós convida Jesus para dentro de casa coloca ele sentado no sofá oferece uma coquinha com gelo gelada para ele fala fica à vontade aqui tem CD evangélico aqui tem Bíblia aqui tem tudo que você tudo que crente faz e Jesus está esperando você confessar o seu pecado para que ele possa declarar no céu hoje veio salvação a essa casa hoje sim veio salvação a essa casa Jesus amou Zaqueu mas só declarou a salvação dele quando veio a confissão quando veio o arrependimento Jesus amou o jovem rico de fato no evangelho de Marcos diz que ele o amou e o jovem rico se aproxima de Jesus e ele fala e olha para ele com olhos de amor Jesus então na conversa revela o seu pecado a avareza mas viu aquele jovem embora triste embora cabisbaixo e embora sem arrependimento não creu não confessou não se arrependeu foi amado mas foi embora sem salvação sabe queridos tem gente que acha que o arrependimento produz tristeza a Bíblia diz é tristeza que produz uma alegria superior é maravilhoso quando o apóstolo Pedro é convidado para ir para a casa de Cornélio e ele entra na casa de Cornélio prega aos gentios vê o Espírito Santo também sendo derramado sobre os gentios ele volta da casa de Cornélio ele tem que dar explicações aos judeus e os judeus dizem você se envolveu com os romanos não é permitido aos judeus fazer isso ele então explica tudo que aconteceu explica a visão que ele teve explica a visão que Cornélio teve e depois de tudo explicado tudo colocado a limpo o que eles dizem? de fato foi dado a eles também o arrependimento para a salvação a conclusão deles é essa eles não tinham na cabeça deles que os gentios também poderiam se arrepender e depois dessa história eles se alegrem e dizem agora eles também podem se arrepender que maravilha está disponível para todos a promessa é clara se confessarmos não é se adorarmos não é se dizimarmos não é se frequentarmos não é se formos amigos de gente que está na célula não é se trabalharmos no vida não é se formos ao retiro é se confessarmos os nossos pecados se confessarmos ele é fiel e justo deixa que a parte dele você não precisa se preocupar a parte dele ele sabe o que fazer ele é poderoso para fazer mas ele diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo tanto para nos perdoar os pecados para esquecer dos pecados para cancelar o escrito da dívida que estava contra nós quanto para nos purificar de toda injustiça uma coisa é você estar perdoado pode entrar meu filho está perdoado mas está sujo ainda vamos purificar isso aí vamos limpar isso aí a bíblia diz que ele se assenta com o sabão dos lavandeiros tirando até a última mancha para que no dia da glória quando o anjo pergunta para João você sabe quem são esses diversos e brancos João tu sabes o anjo responde esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro estão de vestes brancas sem mancha sem mácula limpos diante do Senhor salvação vem com confissão e arrependimento de resto querido você está ingressando numa instituição mas não é conhecido de Jesus tem muita gente dentro da igreja que conhece Jesus sabe muita coisa sobre Jesus sabe cantar sobre Jesus sabe citar verso bíblico sabe fazer teologia sobre ele eu tinha um amigo da Ubanda eu dizia ele é o caminho ele falava a verdade e a vida ele completava está cansado de ouvir só não entendia só não confessava só não se arrependia no dia do julgamento não adianta citar João 14 6 não adianta existe uma coisa mais importante do que você conhecer a Jesus e a coisa mais importante do que você conhecer a Jesus é Jesus te conhecer Mateus 7 23 ele diz naquele dia eles dirão no 22 eles dizem antes senhor em teu nome expulsamos demônios em seu nome fizemos maravilhas no 23 ele diz direi para eles naquele dia apartai-vos de mim nunca vos conheci não sei quem é você você não se revelou totalmente para mim você escondeu parte da sua vida você não me deu toda a sua vida eu não te conheço não tenho relacionamento contigo como que eu posso lhe receber no meu trono de glória provérbios 28 13 diz quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia eu poderia citar vários textos bíblicos aqui sobre arrependimento mas andar com pecado não confessado é triste demais não devemos andar em santidade e pureza diante daquele que é santo santidade e pureza dadas pelo poder do sangue de Jesus porque é ele que te perdoa os pecados e é ele que lhe purifica de toda injustiça só tem salvação aquele que confessa se arrepende e é conhecido de Jesus é conhecido de Jesus eu estava já há um ano e meio pastoreando a igreja atitude de Duque de Caxias no meu tempo a sósia com Deus estava eu lá na sala de casa e eu peguei um texto do livro do profeta Miqueias para ler não sei porquê e comecei a ler o livro e quando eu comecei a ler o texto era um texto de acusação era um texto que acusava Israel dos seus pecados era um texto duro era um texto complicado de arranjar alguma coisa assim para calentar meu coração eu pensei Deus está errado isso aqui não era para eu ler isso hoje eu não estou tão mal assim hoje afinal de contas eu sou pastor e Deus falou comigo eu quero te lembrar algumas coisas hoje e Deus começou a me trazer a memória pecados da minha adolescência que eu nunca havia confessado coisas que eu fiz na companhia dos meus amigos dentro da minha casa na internet vendo filme coisas que eu tinha feito já tinha mudado de vida já tinha entrado para a igreja já tinha até abandonado o meu primeiro emprego já tinha sido consagrado pastor já tinha fundado uma igreja já tinha expulsado até demônio já tinha curado gente já tinha pregado de pessoas que tinham se convertido mas Deus falou tem uma conta sua que ainda não está zerada comigo você vai confessar os seus pecados e é hoje e naquele dia foi dia de lágrima para mim porque eu tive que me lembrar de coisas quando eu tinha 13, 14, 15 anos e Deus falou você nunca se arrependeu e confessou esses pecados na minha presença hoje é o dia e eu saí daquela sala naquele dia leve e dizendo poxa senhor você não deixou passar nem isso faz 20 anos e falou não deixo passar nada eu sou santo 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 confesse todos os seus pecados na minha presença todos os seus pecados para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida você precisa em quinto e último lugar saber que olhar para o seu pecado querido e arranjar desculpa não admitindo que é culpado de morte é chamar Deus de mentiroso está aqui no verso 10 é a pior coisa que você pode fazer é comparar o Deus criador pai amoroso a satanás que é o pai da mentira se afirmamos que não temos cometido pecado fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós se você se você insistir em dizer que não tem nada do que se arrepender você incorre num erro muito grave Deus é verdade Deus é luz mas João afirma que você faz dele um mentiroso não adianta se esconder atrás dos arbustos da teologia da ultra graça não adianta a graça de Deus não é irresistível como alguns pregam por aí se for assim o jovem rico e o ladrão da esquerda tinham se salvado a bíblia está cheia de exemplos de que a graça de Deus está disponível mas irresistível ela não é não há desculpas Adão colocou a culpa na esposa a esposa colocou a culpa na serpente de que adiantou de nada não adianta eu oro queridos para que recaia sobre a igreja batista atitude um temor do céu um temor de Deus uma seriedade para tratar com o pecado como você nunca teve na sua vida um nojo contra aquilo que está te aprisionando uma repulsa contra aquilo que te faz entristecer o Espírito Santo de Deus uma vontade de abandonar imediata de deixar o pecado para trás e viver uma vida de santidade um tremor do Espírito Santo de Deus sobre você olhos abertos para a santidade de Deus olhos abertos para a pureza e para o amor do Pai e para o perigo de cair na mão nas mãos do Deus vivo porque a Bíblia diz terrível coisa é cair na mão dos Deus vivos sabe querido houve um tempo que a igreja estava alinhada contra o inimigo nosso inimigo era um só o pecado mas o inimigo tem dividido a igreja sem dividir a igreja dentro de casa devido aos nossos achismos as nossas teologias aos nossos canais de Youtube favoritos as tietes de pregadores moderninho com luzes no cabelo que ficam por aí dizendo não tem problema não fica está tudo bem é assim mesmo é só fazer cara de crente ficamos divididos e o inimigo fica de longe batendo palma para as nossas desculpas ah queridos o apóstolo Paulo fez uma oração pela igreja de Éfeso ele disse oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou é esperança tem que aguardar em fé em fé em profunda fé as riquezas da gloriosa herança é herança vai chegar ainda mas ele diz as riquezas da gloriosa herança dele nós santos ah é a esperança que ele nos chamou é a riqueza da gloriosa herança ele diz ei ei não é para qualquer um não é para os santos eu preguei um tempo atrás aqui afirmei que eu creio numa igreja gloriosa mas eu posso dizer que eu creio numa igreja santa imaculada pura e linda preparada para o cordeiro e o espírito diz a igreja no início do ano de 2020 chegou a hora de acertarmos a conta com ele chegou a hora de retornarmos a essência chegou a hora de abandonarmos o pecado chegou a hora de sermos luz para esse mundo perdido chegou a hora de você ser conhecido de Jesus chegou a hora de você santificar o seu computador chegou a hora de você santificar o seu Instagram chegou a hora de você santificar o seu Facebook chegou a hora de você santificar a sua rede de contatos chegou a hora do só o seu marido ver o seu corpo chegou a hora de você ser mulher santa de Deus, de você ser homem de verdade, homem que anda de cabeça em pé, que pelas ruas anda de cabeça em pé e não olhando para baixo, chegou a hora de você se apresentar santo diante de Deus, hora de dizer, eu abro mão de tudo para ser santo diante de Deus, Espírito Santo me lava, Jesus me cobre com teu sangue, purifica-me, perdoa-me, eu não vou ocultar o meu pecado, enquanto ocultei os meus pecados, os meus ossos se quebravam diante de mim, dentro de mim, mas eu confessei a ti o meu pecado, disse o salmista, o salmista diz, contra ti, contra ti somente pequei, tem misericórdia de mim ó Deus, disse o rei Davi, tem misericórdia de mim, a vida de quem está na igreja, a vida de quem busca Jesus Cristo, a vida de quem quer andar com o Senhor, é vida de arrependimento constante, ao se apresentar no trono da graça de Deus, com toda a ousadia, com a fé que lhe é dada, primeira coisa que você faz, Senhor perdoa o meu pecado, Senhor perdoa a minha transgressão, Senhor lava-me com teu sangue, para depois aí sim começar a conversa com seu pai, pois ele é santo, 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 Deus não é mentiroso, ele e Satanás são bem diferentes, e ele afirmou, através do apóstolo Paulo em Romanos 3,23, que todos pecaram, e destituídos estão na glória de Deus, para o amor incondicional de Deus atuar em sua vida, confesse e não dê desculpas, desculpas e argumentos não adiantarão de nada no juízo final, sabe o que vai adiantar no juízo final? Quando o cordeiro de Deus olhar para você e te disser, eu te conheço, quando o cordeiro de Deus olhar para você e disser, essa moça eu conheço, esse rapaz eu conheço, ele se entregou 100% para mim, esse moço eu conheço, ele não tem cara de crente só não, ele não só veste igual crente não, ele se derramou completamente para mim, ele mortificou as obras da carne, ele buscou a santidade, ele buscou a operação da salvação na vida dele, ele perseverou até o fim, e por isso ele é salvo, é essa a diferença, só há um caminho para viver, a plenitude do amor incondicional de Deus, e o texto vai dizer, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, aperfeiçoado, ah querido, essa palavra significa finalizar, completar, consumar, aperfeiçoar, a operação do amor dele, é cada vez mais notável na sua vida, a graça, o favor, o olhar dele vai crescendo sobre você, você vai crescendo em graça diante dele, cada vez mais agradando o seu Senhor, veja que a atuação do amor incondicional de Deus, está condicionada a nossa resposta a este amor, não caia nessa conversa de que o amor de Deus é carta branca para o pecado, o amor de Deus é a única saída para o pecado, o amor de Deus só é aperfeiçoado, completado, finalizado, quando sabemos que estamos nele, andando como ele andou, e esse é o esforço, o trabalho da vida cristã, essa é a essência da vida cristã, imitando a Jesus, cristão, aquele que imita a Cristo, que é santo, sem pecado, o cordeiro imaculado de Deus, meu querido, minha querida, eu vim aqui hoje, levantar um clamor do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, está na hora de você confessar os seus pecados, se arrepender das suas obras más, e se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, se você já entregou a sua vida a Jesus, e deixou o pecado entrar em sua vida depois disso, Jesus, a sua oração é mais séria ainda, clame pela misericórdia do Pai, e volte se desviando desse caminho que você está trilhando, Jesus não procura os mornos, Jesus procura aqueles que se voltam de todo o coração a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e talvez essa mensagem tenha trazido uma aflição, um temor, uma preocupação, e eu digo, isso aconteceu também quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecoste, diz a palavra de Deus em Atos 2,37, que eles ficaram aflitos de coração e disseram, varões e irmãos, o que faremos? O que faremos agora? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, e receberão o dom do Espírito Santo. Música 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 Música